elevador do terror será que eu vou conseguir sair dessa não sei escreve nos comentários o que você acha já chega dando um like se inscreve no canal branco a la games porque hoje aqui temos todos os andares of lores é o bem nossa tem o super mario é o bem eu peguei com o chapéu de churé acham uma pessoa com o chapéu verde é cheguei aqui nós até o copo esponja tenho nossa tem o bem de eu vou entrar no elevador marco time branco ela chega liga é freddy da pra entrar por aqui ninguém dá pra entrar a pintar o eu estou indo aqui aqui ó ele passou por aqui pera eu vi eu vi eu vi Será que é aqui? Não. Eu vi, eu vi ele passando, Marco. Ele tá fugindo da gente. Não, é, volta, volta. Volta, 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 volta. Sorry, o Henrique tá lá fora. Volta. Eu vou ir na casa. Opa! Você conseguiu atravessar? Aham. Você ganhou pontos, não? Sai então. Aproveita que ele tá lá e sai. Pode ser que você ganhe algum ponto, não? Eu morro, né? E agora? Fica aqui esperando? É, é, falta um minuto, eu acho. Essa sala é de espera? Vou entrar. Tem que descer? Sim. Tem que descer? Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Fuja, ainda tem mais. Tem vários. Tem vários. Pega uma espada, pega uma espada. O que eu faço aqui? Tem uma espada. Aonde? Pega uma espada. Aonde você pegou? Perdeu. Tava aqui, olha. Ah, não consegui. Eu só tenho luz mesmo. Nossa, tem vários. Acerta ele que eu tô fugindo, acerta. Nossa, tem muitos ali na outra sala, olha isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai tentando me pegar pela parede. E não é que ele tá conseguindo? Fui. Eu não consigo fazer nada, Marcos, com essa luz. Só olhar mesmo. Não serve pra nada. Vou entrar aqui, ó. Um! Foi eu entrar na 24 horas que ele me pegou. Foi o Mario! Olha, vem aqui, olha. Aqui, olha. Você não dá. A gente consegue jogar a Pong. Gostei. Aí, clica play. Agora play. E agora? Olha, a bola não pode mexer na área black, olha. Olha. Aí, eu tenho que apertar down. Não tô vendo? Tá na minha frente. Ah, não tô conseguindo enxergar aqui, agora. Aí, vamos. Deixa eu ver. Vamos. Ah, vai começar, vai começar. É o Bob Esponja, é o Bob Esponja. Tá desse lado. Cadê? A luz! What? Ele me pegou! Ele é invisível! Ele tá flutuando, isso que eu quero parar. Ele é invisível. Olha, tá vendo a faca ali? É, é uma faca flutuando. É, é um Bob Esponja. Me diga, ele veio. É o Bob Esponja. Olha ali, olha. Olha lá, é uma faca flutuando mesmo. É a Bob Esponja. É o Bob Esponja transparente. Ah, tá nesse lado. Tem uma boneca, mas não é ele. Tá nesse lado. Cadê ele? Cadê? Cadê? Tá, tá na... Tá no... Oh! Oh! Ele me pegou! Oh, ele tá pegando todo mundo. Corre, consegui. Eu peguei a página. Tô pegando aqui. Outra página. Peguei. Peguei help me não. Help me não tem. Aí, peguei a página. E agora? Dá pra abrir a porta? É que abri a porta! Não dá. Ai, é outra página. Outra página. A porta não abre. E aí? Ah! Cuidado! Vamos ir! Ele não pega a gente aqui, é isso? Vai estar no elevador, eu acho. Aqui dá pra descansar um pouco. Oh, o papai não está vindo! Peraí, 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 cadê? Tá vindo! Corro! Corro, corro, corro! Ele está vindo. Ele é o escala, mano! Ele me pegou. Quantos segundos está faltando? Onde dá pra ver? É o... Cadê o Cartoon Cat? Tá nesse lado. Olha, estamos superando o Cartoon Cat. Ah! Ele tá vindo! Cadê ele? Ele virou nesse lado. Me segue. Ele tá indo nesse lado, olha. Me segue. O que é? Tá vendo a piloto? Não. Eu acho que ele foi embora, né? Foi. Ah, lanterna aqui, ó. Pera. Deixa eu ver pra onde ele foi. No labirinto. Eita! Nossa, é muito labirinto aqui. Vai, 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 vai. Ele sumiu. Ah, ele tá no último. Na última sala, ó. Pegou alguém. Ele não tá vindo. Pera, calma. Corre, corre, corre. Não, voltou, voltou. Ele tá com medo. Tá com medo. Corre, corre, corre. Go back. Ele tá ali embaixo, não? Ali, 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 ó. Já caiu em cima dele. Já caiu em cima dele. Pode forçar a racha. Quem é esse? O que eu acho? Go back. Quem é esse? Ele é Bob Esponja? Olha lá, ele tá tentando subir, ó. Vai só ficar aqui, então. Fácil. É. Aqui ninguém pega. Vai dar pra... Ah, não. Uh, ele é muito rápido. Ele é rápido, não. E agora? Eu desco... Oi, quase escalou. Eu achei que ele ia escalar, lá. Ele tentando subir. Oh, eu quero ir, tipo... Ah, isso é muito fácil. Dá pra ir pro outro lado. Ah, dá pra descer? Ah, não, não dá. Uh, eu quase fui. E aqui eu posso, aqui, ó. Ele me pega. Ele consegue escalar, hein? Ele consegue escalar aqui. Eu achei que ele não subia naquela rampa. Game over. Game over. Vou tentar mais uma, Marcos. Se eu não conseguir, game over. Luz, Luz, Luz. Luz, dá pra entrar aqui nessa casa? Não dá. Não dá. Acho que a gente está dando pra trás. Vou pro telhado, telhado. Consegui subir o telhado, Marcos. Telhado. Olha onde eu tô, olha onde eu tô. Tô em telhado. Eu tô aqui na chaminé. Pera aí. Boa. Aqui é seguro. Aqui acho que ele não chega, não é possível, né? É uma maçã. Eu vou escolher. Tem que pegar um suco. Pegar um suco. Pegar um suco. Pegar um suco aqui. Ai, é só clicar no botão. Tô tentando. É clicar no botão. Você precisa pegar o suco? É só clicar no botão. Tô clicando. Aí, peguei. Peguei o suco. É um labirinto. Quem ganhar primeiro, ganha. Aqui, aqui. Não. Deixa eu ver se é aqui. Não. Muito difícil. Aqui. Eu mostro aqui. Ah, eu acho que tem que escalar. Tem que escalar em lugar. Game over. Pegou tudo. Oh, my gosh. Ai, falando em roupa brancoala, ó, lembra vocês. Temos disponível o uniforme brancoala novo, versão amarela e versão azul. Tá lá no nosso grupo do Roblox. O link tá na descrição. Chama Time Brancoala. Você entra no nosso grupo, vai na seção loja e tá lá disponível a calça e a parte de cima que é a camiseta. E falando em camiseta, temos também disponível a camiseta na vida real, que é essa aqui versão azul e a versão amarela. Tá disponível na nossa loja oficial, que é loja.brancoala.com. Link também na descrição. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! 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 Fui!